O Agosto Laranja quer conscientizar sobre a esclerose múltipla, doença pouco conhecida que afeta principalmente as mulheres e pessoas de 20 a 40 anos. A esclerose múltipla é uma doença neurológica crônica e autoimune que pode acometer o sistema nervoso central desde o cérebro até a medula. Uma doença que o nosso próprio sistema imunológico ataca uma região do nosso cérebro chamada de baía de mielina. Ela na verdade é uma membrana que reveste os nossos neurônios e as pessoas que têm esse tipo de doença, os autoanticorpos destroem essa baía de mielina e a pessoa pode se apresentar clinicamente com os mais diversos sintomas neurológicos. Segundo a especialista, os sintomas, também conhecidos como surtos, podem aparecer isolados ou juntos e é normal que eles piorem ao longo das horas ou dos dias. Ela pode ter os mais diversos sintomas neurológicos. Pode ter uma perda súbita de visão, pode ter um deste motor, ou seja, uma paralisia de um lado do corpo, pode ter formigamento, pode ter tontura. Mas mais comumente a pessoa se apresenta com esse sintoma de uma forma pontual, às vezes ele pode ir progredindo, piorando progressivamente. Mas o mais comum é que esses ataques durem algum certo tempo e podem melhorar espontaneamente. No Brasil, cerca de 40 mil pessoas convivem com a esclerose múltipla. A proporção é que de cada 100 mil habitantes, 15 desenvolverão a doença. A esclerose múltipla não tem cura, mas tem tratamento. E quanto antes o diagnóstico for iniciado, menos limitante será a vida dos pacientes. Quando é feito o diagnóstico de esclerose múltipla, é feito um tratamento ali na fase aguda, mas existem medicações que a gente já tem feito uso hoje em dia, que são modificadores desses sintomas de doença e fazem com que a pessoa consiga ficar mais tempo sem apresentar esses surtos e muitas vezes até melhorar os sintomas que apresentou nessa primeira ocasião. Laís Peçanha para a Rede Vida de Televisão